Vem aí, Lindomar Nascimento! Lindomar! 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 Nascimento! Não é assim que a gente faz Quando se desfaz o grande amor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito esta dor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito esta dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui ferida ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor É demais pra mim esta dor Te amo, mas sou do calado Não é assim que a gente faz Quando se desfaz o grande amor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito esta dor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito esta dor Sofro, mas não penses que chorar Sofro por alguém Que não é meu Não penses que chorar Só que já me pertenceu E fui ferida ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor é demais Pra mim esta dor Te amo, mas sou do calado Aqui só toca sucesso Programa Festa Popular Tudo bem, Natal? Prazer imenso Prazer imenso Aqui mais uma vez Agradecendo ao grande Merivã Silva E quero falar que a gente está junto aí E parabenizar você também Aquela história, filha de peixinho Parabéns Tamo aí, tamo tentando Obrigada pela presença Tamo junto misturado sempre Passa o telefone de contato Quem quiser levar seu show pra todo o Brasil Olha, o telefone 11-9-8-5-16-7-3-9-7 Fala com o Geraldo Neto Geraldo Neto Que está divulgando bastante também agora em São Luís do Maranhão Show de bola, hein? Obrigada pela presença Você quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço pra galera Oi O que é que esse caba aqui atrapalha? Eu não sei Tá com inveja Oi, Irã Eu quero parabenizar Que esse teu CD está maravilhoso, viu? Tá bom? Ó, eu quero interromper vocês E deixar aqui um abraço Pro pessoal do Paraisópolis Jardim Colombo Raimundo Já ia falar agora, viu? Já ia falar? Já ia falar? Pois é, eu vi Porque eu disse Será que você não vai esquecer? Mas eu estou falando E deixo um abraço também pro Nele Ivan, né? Que lá o pessoal adora ele Estamos juntos e misturados lá Jardim Colombo, ó Tive lá na quadrilha do São João Foi top demais, hein? Raimundo Jardim Colombo Show Viu? E no Paraisópolis A galera do Grêmio Futebol Clube Que agora é domingo Vai estar realizando um evento Beneficiente E tem Lino Mar Nascimento Fazendo a festa lá, viu? É agora domingo Eu vou estar lá também Eu vou também E a galera do Forró do Lagoa também A galera está toda presa lá Assistindo as vezes lá, viu? Ah, isso sim Vai ser boa festa É isso aí Valeu, obrigado Obrigada pela presença Volte sempre pro palco do Festa Popular, tá bom? Obrigado mais uma vez Obrigadão Opa!